Salmo de número 9, versos 1 a 20, mensagem de Charles Herespúrdia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome e ao Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Com santa resolução, o cantor inicia seu hino. Eu te louvarei, ó Senhor. As vezes é necessário toda a nossa determinação para enfrentar o inimigo e dobrar o Senhor diante de seus inimigos. Jurando que, quem mais fica em silêncio, abençoaremos seu nome. Aqui, porém, a derrubada do inimigo é vista como completa e a canção flui com sagrada plenitude de deleite. É nosso dever louvar ao Senhor. Vamos realizá-lo como um privilégio. Observe que todo louvor de Davi é dado ao Senhor. O louvor deve ser oferecido somente a Deus. Podemos ser gratos ao agente intermediário, mas nossos agradecimentos devem ter longas asas e subir até o céu. De todo coração. Meio coração não é coração. Eu vou mostrar a verdadeiro louvor quando se fala com gratidão aos outros sobre o trato de nosso Pai Celestial conosco. Este é um dos temas sobre os quais os piedosos devem falar frequentemente uns com os outros. E não será lançado pérolas aos porcos se fizermos até os ímpios ouvirem sobre a benevolência do Senhor para conosco. Todos os seus trabalhos maravilhosos. A gratidão por uma misericórdia refresca a memória de milhares de outras pessoas. Um elo de prata na corrente traça uma longa série de eternas lembranças. Aqui está o trabalho eterno para nós, pois não pode haver fim para a manifestação de todos os seus atos de amor. Se considerarmos nossa própria pecaminosidade e insignificância, devemos sentir que toda obra de preservação, perdão, libertação, santificação, etc., que o Senhor fez por nós ou em nós, é uma obra maravilhosa. Mesmo no céu, a espera divina será sem dúvida tanto um tema de surpresa quanto de êxtase. O versículo 2 disse Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Alegria e prazer são o espírito protegido para louvar a espera do Senhor. Os pássaros exaltam o Criador em notas de alegria transbordante. O gado solta seu louvor com tumulto de felicidade e os peixes saltam em seu entusiasmo com excesso de deleite. Moloque pode ser adorado com gritos de dor e Dilgernaut pode ser homenageado com gemidos moribundos e gritos bárbaros. Mas aquele cujo nome é amor fica mais satisfeito com a alegria sagrada e a alegria santificada de seu povo. A alegria diária é um ornamento para o caráter cristão e um manto adequado para os coristas de Deus usarem. Deus ama quem dá com alegria, seja o ouro de sua bolsa ou o ouro de sua boca que ele apresenta em seu altar. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. As canções são a expressão adequada da gratidão interior. E seria bom se nos dessemos ao luxo e honrássemos o nosso Senhor com mais delas. O Senhor Bip Power disse bem. Os marinheiros dão um grito alegre ao levantar âncora. O lavrador assobia pela manhã enquanto conduz sua equipe. A leiteira canta sua canção rústica enquanto inicia sua tarefa inicial. Quando os soldados estão partindo, amigos atrás deles, eles marcham ao som de notas rápidas de algum ar animado. Um espírito de louvor faria por todos nós o que suas canções e música fazem por eles. E se ao menos pudéssemos decidir louvar ao Senhor, superaríamos muitas dificuldades ao qual nosso espírito nunca batido teria sido igual. E faríamos o dobro do trabalho que pode ser feito se o coração estiver lânguido em suas batidas se formos esmagados e pisoteados na alma. Assim como o espírito maligno em Saúl cedeu no tempo passado a influência da harpa do filho de Jessé, o espírito de melancolia muitas vezes fugiria de nós se ao menos entoássemos o cântico de louvor. No versículo 13 é dito, A presença de Deus é cada vez mais suficiente para operar a derrota de nossos inimigos mais furiosos. E sua ruína é tão completa quando o Senhor os toma em suas mãos que nem mesmo a fuga pode salvá-los. Eles caem e não mais se levantam quando ele os persegue. Devemos ter cuidado, como Davi, em dar toda a glória àquele cuja presença dá a vitória. Se temos aqui as exultações do nosso capitão conquistador, façamos os triunfos do Redentor, os triunfos dos redimidos e regozijemo-nos com ele na derrota total de todos os seus inimigos. Diz no verso 4, Pois tu mantiveste o meu direito e a minha causa, assentaste-te no trono julgando com justiça. Alguém de nossa nobreza tem como lema, Eu o manterei. Mas o cristão tem uma resposta melhor e mais humilde, Você a manteve. Deus e o meu direito estão unidos pela minha fé. Enquanto Deus viver, o meu direito nunca me será tirado. Se procurarmos manter a causa e a honra de nosso Senhor, poderemos sofrer reprovação e perturbação. Mas é um grande conforto lembrar que, aquele que está sentado no trono, conhece nossos corações e não nos deixará entregues ao julgamento ignorante mesquinho. Diz o verso 5, Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para todos sempre. Deus repreende antes de ele destruir. Mas quando ele começa a brigar com os ímpios, ele não cessa até que os tenha despedaçado em pedaços tão pequenos, que seu próprio nome seja esquecido e sua lembrança seja apagada para todos sempre. Quantas vezes a palavra você ocorre neste e no versículo anterior para nos mostrar que a tensão da gratidão sobe diretamente ao Senhor, assim como a fumaça do altar quando o ar está parado. Minha alma envia toda a música de todos os seus poderes para aquele que foi e é a sua libertação segura. Diz o versículo 6, Aqui o salmista exulta pelo inimigo caído. Ele se curva, por assim dizer, sobre sua forma prostrada e insulta sua força outrora alardeada. Ele arranca da boca a canção do presunçoso e a canta para ele com escárnio. Dessa forma, nosso glorioso Redentor pergunta a morte onde está o seu aguilhão e do túmulo onde está a sua vitória. O spoiler está estragado e aquele que o fez cativo é levado ao cativeiro. Saiam as filhas de Jerusalém ao encontro do seu rei e louvem-no com tamboriz e arpas. À luz do passado, o futuro não é duvidoso. Desde que o mesmo Deus Todo-Poderoso preenche o trono de poder, podemos com confiança inabalável exultar em nossa segurança para todos os tempos que virão. Diz o versículo 7, Mas o Senhor durará para sempre. Preparou o seu trono para o julgamento. A existência duradoura e domínio imutável do nosso Jeová são os alicerces sólidos de nossa alegria. O inimigo e suas destruições terão um fim perpétuo, mas Deus e seu trono durarão para sempre. A eternidade da soberania divina produz consolo infalível. Pelo trono sendo preparado para julgamento, devemos entender a rapidez da justiça divina. Na corte do céu, os pretendentes não se cansam de longas demoras. Milhares poderão subir ao trono do juiz de toda a terra, mas nem o autor nem o réu terão de queixar-se de que não estão preparados para dar uma audiência justa à sua causa. Diz o versículo 8, Ele julgará o mundo com justiça e administrará o julgamento dos povos com retidão. Qualquer coisa que seja terrena, os tribunais podem fazer. O trono do céu ministra o julgamento com retidão. A parcialidade e o respeito pelas pessoas são coisas desconhecidas nos tratos do santo de Israel. Como a perspectiva de comparecer perante o tribunal imparcial do grande rei, deveria funcionar como um freio para nós quando tentados a pecar e como um conforto quando somos caluniados ou oprimidos. Neste julgamento, as lágrimas não prevalecerão, orações não serão ouvidas, promessas não serão admitidas, o arrependimento será tarde e demais. E quanto às riquezas, aos títulos honrosos, aos cetros e às coroas, estes lucrarão muito menos. A inquisição será tão minuciosa e diligente que nem o pensamento leviano nem uma palavra vã serão esquecidas. Pois a própria verdade disse, não em tom de brincadeira, mas com sinceridade, de toda palavra fútil que os homens proferiram, eles prestarão contas no dia do julgamento. Oh, quantos agora pecam com grande alegria, sim, até com ganância, como se servíssemos a um Deus de madeira ou de pedra que nada vê ou não pode fazer nada. Ficará então surpreso, envergonhado e silencioso. Então os dias de sua alegria terminarão e você será dominado por trevas eternas. E em vez de seus prazeres, você terá tormentos eternos. Palavras de Thomas Time. Diz o versículo 9, O Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma fortaleza em tempos de angústia. Aquele que não dá trégua aos ímpios no dia do julgamento é a defesa e o refúgio dos seus santos no dia da angústia. Existem muitas formas de opressão. Tanto do homem como de Satanás, a opressão chega até nós. E para todas as suas formas é fornecido um refúgio no Senhor Jeová. Havia cidades de refúgio sob a lei. Deus é a nossa cidade de refúgio sob o Evangelho. Assim como os navios, quando atormentados pela tempestade dirigem-se para o porto, o mesmo acontece com os oprimidos que correm para as asas de um Deus justo e gracioso. Ele é uma torre alta tão inexpugnável que as hostes do inferno não podem tomá-la de assalto. E de suas alturas, a fé olha com desprezo para seus inimigos. É relatado que os egípcios, irritados com mosquitos, costumavam dormir em torres altas, de modo que, não sendo capazes de voar tão alto, essas criaturas ficavam livres de serem mordidas. Quando mordidos por preocupações e medo, apenas corremos para Deus em busca de refúgio e descansamos confiantes em sua ajuda. Palavras de John Trapp. O versículo 10 diz, Aqueles que conhecem o teu nome confiarão em ti, pois tu, Senhor, nunca abandonaste aqueles que te buscam. A ignorância é pior quando equivale à ignorância de Deus, e o conhecimento é melhor quando se exerce sobre o nome de Deus. Este excelente conhecimento leva a mais excelente graça da fé. Oh, para aprender mais sobre os atributos e caráter de Deus. A incredulidade, aquela ave noturna que pia, não pode viver à luz do conhecimento divino. Ela foge diante do sol do grande e gracioso nome de Deus. Se lermos este versículo literalmente, há, sem dúvida, uma gloriosa plenitude de segurança nos nomes de Deus. Por saber seu nome, também se entende o conhecimento experimental dos atributos de Deus. Cada um deles são âncoras para impedir que a alma se desvie em épocas de perigo. O Senhor pode esconder seu rosto de seu povo por um período, mas ele nunca abandonou totalmente, finalmente, realmente ou com raiva aqueles que o buscam. Deixe que os pobres buscadores tirem conforto deste fato e deixe que os descobridores regozijem-se ainda mais, pois qual deve ser a fidelidade do Senhor para com aqueles que encontram, se ele é tão gracioso com aqueles que buscam? Oh, esperança de todo o coração contrito! Oh, alegria de todos os mansos! Para aqueles que caem, bom gentil você é! Que bom para quem procura! A fé é uma graça inteligente. Embora possa haver conhecimento sem fé, ainda assim não pode haver fé sem conhecimento. Alguém chama isso de fé perspicaz. O conhecimento deve carregar a tocha antes da fé. Antes que a fé seja realizada, Deus brilha com uma luz sobre o entendimento. Uma fé cegue é tão ruim quanto uma fé morta. Aquele olho pode muito bem ser considerado um olho bom que não vê, assim como essa fé é boa sem conhecimento. O conhecimento é tão necessário para o ser de fé que as escrituras às vezes batizam a fé com o nome de conhecimento. Isaías 53,11 O conhecimento é colocado lá pela fé. Palavras de Thomas Watson. Versículo 11 é dito Cantem louvores ao Senhor entronizado em Sião. Anunciem entre as nações o que ele fez. Sendo ele próprio cheio de gratidão, nosso autor inspirado está ansioso para estimular outros a se juntarem à linha e louvar a Deus da mesma maneira que ele mesmo prometeu fazer no primeiro e no segundo versículos. O espírito celestial de louvor é gloriosamente contagioso e quem o possui nunca fica satisfeito a menos que consiga estimular todos os que o cercam a se unirem em seu doce emprego. Cantar e pregar, como meios de glorificar a Deus, estão aqui unidos. E é notável que, conectado com todos os reavivamentos do ministério evangélico, tem havido uma explosão repentina do espírito do canto. Os salmos e hinos de Lutero estavam na boca de todos os homens na época da Reforma. E no renascimento moderno sob Wesley e Whitefield, as linhagens de Charles Wesley, Senec, Barrett, Top Lady, Hart, Newton e muitos outros foram resultado da piedade restaurada. O canto dos pássaros de louvor Acompanhe apropriadamente o retorno da graciosa fonte da visitação divina através da proclamação da verdade. Cantem, irmãos, e continuem pregando e ambos serão sinal de que o Senhor ainda habita em Sião. Será bom para nós, quando chegarmos a Sião, lembrar que o Senhor habita entre seus santos e deve ser tida em reverência peculiar por todos aqueles que estão ao seu redor. Versículo 12 Pois aquele que vingo o sangue se lembra, Ele não ignora o clamor dos aflitos. Quando for realizado um inquérito sobre o sangue dos oprimidos, os santos mártires terão a primeira lembrança. Ele vingará seus próprios eleitos. Os santos que viverem também serão ouvidos. Eles serão exonerados da culpa e protegidos da destruição, mesmo quando a obra mais terrível do Senhor estiver em andamento. O homem, com o tinteiro ao seu lado, marcará todos eles para a segurança antes que os matadores tenham permissão para ferir os inimigos do Senhor. O humilde clamor dos santos mais pobres não será abafado pela voz da justiça trovejante, nem pelos gritos dos condenados e amaldiçoados. Há um tempo em que Deus fará uma inquisição por sangue inocente. A palavra hebraica significa não apenas procurar, pesquisar, mas procurar, pesquisar e investigar com toda diligência e cuidado imagináveis. Oh, chegará um tempo em que o Senhor fará uma busca e investigação muito diligente e cuidadosa após todo o sangue inocente de seu povo aflito e perseguido que os perseguidores e tiranos derramaram como água no chão. E ai dos perseguidores quando Deus fizer uma lei mais rigorosa, crítica e investigação cuidadosa do sangue de seu povo, mais do que nunca foi feita na Inquisição da Espanha, onde todas as coisas são conduzidas com a maior diligência, sutileza, sigilo e severidade. Oh, perseguidores! Chegará um tempo em que Deus perguntará quem silenciou e suspendeu tais e tais ministros e que aprisionaram, confinaram e baniram tal e tal, que antes eram luzes acesas e brilhantes e que estavam dispostos a gastar e ser gastos para que os pecadores pudessem ser salvos e que Cristo pudesse ser glorificado. Haverá um tempo em que o Senhor fará uma investigação muito restrita sobre todas as ações e práticas dos tribunais eclesiásticos, altas comissões, comitês, julgamentos, etc. E tratará com os perseguidores como eles trataram com o seu povo. Palavras de Thomas Brooks. Diz o versículo 13 Memórias do passado e confidências sobre o futuro conduziu o homem de Deus ao propiciatório para suplicar pelas necessidades do presente. Entre louvar e orar, dividia todo o seu tempo. Como ele poderia ter gasto isso de forma mais lucrativa? A sua primeira oração é adequada para todas as pessoas e ocasiões. Respira um espírito humilde. Indica alto conhecimento. Apela aos atributos próprios e à pessoa adequada. Tenha piedade de mim, ó Senhor. Assim como Lutero costumava chamar alguns textos pequenas bíblias, então podemos chamar esta frase de pequeno livro de orações, pois contém a alma e a medula da oração. É como a espada angélica que gira em todas as direções. A escada parece curta, mas vai da terra ao céu. Que nobre título é aqui dado ao Altíssimo. Você que me levanta das portas da morte. Que elevador glorioso. Na doença, no pecado, no desespero, na tentação, fomos muito abatidos e o portal sombrio parecia que se abriria para nos aprisionar. Mas debaixo de nós estavam os braços eternos e, portanto, fomos erguidos até os portões do céu. Crap diz curiosamente. Ele geralmente reserva a mão para um levantamento na terra e resgata aqueles que estavam falando de seus túmulos. Tenha piedade de mim, ó Senhor. Aqui está a oração do publicano exposta, elogiada, apresentada e cumprida. Diz o versículo 14. Para que eu possa declarar seus louvores nas portas da filha de Sião e ali me regozijar em sua salvação. Não devemos ignorar o objetivo de Davi ao desejar misericórdia. É a glória de Deus para que eu possa declarar seus louvores. Os santos não são tão egoístas a ponto de olhar apenas para si. Eles desejam o diamante da misericórdia para que possam permitir que outros o vejam brilhar e brilhar e possam admirar aquele que dá joias tão inestimáveis à sua amada. O contraste entre os portões da morte e os portões da Nova Jerusalém é muito impressionante. Que nossas canções sejam excitadas ao mais alto e arrebatador tom pela dupla consideração de onde fomos levados e para onde avançamos. E que nossas orações por misericórdia se tornem mais enérgicas e agonizantes por um senso da graça que uma tal salvação implica. Quando Davi fala de manifestar todos os louvores de Deus, ele quer dizer que, em sua libertação, a graça soberana em todas as suas alturas e profundezas seria magnificada. Assim como diz nosso hino, Aqui termina a primeira parte deste salmo instrutivo e ao fazer uma pausa, sentimos-nos obrigados a confessar que a nossa exposição apenas passou rapidamente da sua superfície e não se aprofundou. Os versículos são singularmente cheios de ensino e se o Espírito Santo abençoar o leitor, ele poderá repassar este salmo como o escritor fez inúmeras vezes e ver em cada ocasião novas belezas. Diz os versículos 15 e 16 Os gentios caíram na cova que cavaram. Seus pés estão presos na rede que esconderam. O Senhor é conhecido pelo julgamento que executa. O ímpio é enredado nas obras de suas próprias mãos. Ao considerar este quadro terrível dos julgamentos esmagadores do Senhor sobre os seus inimigos, somos chamados a ponderar e meditar sobre ele com profunda seriedade. Medite, faça uma pausa, considere e afine seu instrumento. Pensem bem e ajustem solenemente seus corações à solenidade que também está se tornando o assunto. Abordemos estes versículos com espírito humilde e observemos primeiro que o caráter de Deus requer o castigo do pecado. Enquanto os pagãos cavam covas para outros, há uma cova e uma sepultura sendo feita para eles próprios. Eles têm uma medida para compensar e um tesouro para preencher que finalmente será aberto, o que eu acho deveria afastar aqueles que estão dispostos a fazer mal impedindo-os de agradar a si mesmos em suas conspirações. Infelizmente, eles estão apenas tramando sua própria ruína e construindo uma babel que cairá sobre suas próprias cabeças. Se houve algum elogio em conspirar, então aquele grande conspirador de conspiradores, aquele grande engenheiro, Satanás, iria além de todos nós e tiraria de nós todo o crédito. Eles precisavam de algo para confortá-los. Deixe-os agradar-se com seu comércio. Está chegando o dia em que a filha de Sião rirá deles com desprezo. Geralmente, a libertação dos filhos de Deus está associada à destruição de seus inimigos. A morte de Saul e a libertação de Davi, a libertação dos israelitas e o afogamento dos egípcios. A igreja e os seus opostos são como a balança de uma balança. Quando um sobe, o outro desce. Palavras de Richard Sebs Jeová é conhecido pelo julgamento que ele executa. Sua santidade e aversão ao pecado são assim demonstradas. Um governante que ignorasse o mal logo seria conhecido por todos os seus súditos como sendo ele próprio mal. E aquele por outro lado que é severamente justo no julgamento revela sim sua própria natureza. Enquanto nosso Deus for Deus, ele não o fará, não poderá poupar o culpado, exceto através daquela maneira gloriosa em que ele é justo e ainda assim o justificador daquele que crê em Jesus. Devemos notar, em segundo lugar, que a maneira do julgamento de Deus é singularmente sábio e indiscutivelmente justo. Ele faz com que os ímpios se tornem seus próprios algozes. Os gentios caíram na cova que cavaram, seus pés estão presos na rede que esconderam. Como caçadores astutos, eles preparam uma armadilha para os piedosos e eles próprios caíram nela. O pé da vítima escapou das armadilhas, mas a rede o cercou. A armadilha cruel foi laboriosamente fabricada e provou a sua eficácia ao capturar o seu próprio criador. Perseguidores e opressores são muitas vezes arruinados pelos seus próprios projetos maliciosos. Bêbados se matam, os pródigos mendigam, os contenciosos estão envolvidos em disputas prejudiciais, os imorais são devorados por doenças ferozes, os invejosos comem o próprio coração e blasfemadores amaldiçoam suas próprias almas. Assim, os homens podem ler o seu pecado no seu castigo. Eles semearam a semente do pecado e o fruto maduro da condenação é o resultado natural. O salário que paga pechinchas ao pecador são vida, prazer e lucro, mas os salários pagos a ele estão a morte, o tormento e a condenação. Aquele que deseja compreender a falsidade e o engano do pecado deve comparar suas promessas a seu pagamento. Palavras de Robert South. Versículo 17 diz, Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. A justiça que puniu os ímpios e preservou os justos permanece a mesma e, portanto, nos dias que virão, a retribuição certamente será aplicada. Bom solene ao versículo 17, especialmente em sua advertência aos que se esquecem de Deus. Os morais que não são devotos, os honestos que não oram, os benevolentes que não acreditam, os amáveis que não são convertidos, todos estes devem ter sua própria porção com os abertamente ímpios no inferno que está preparado para o diabo e seus demônios. Existem nações inteiras assim. Os esquecidos de Deus são muito mais numerosos do que os profanos ou perdulários. De acordo com a expressão muito contundente em hebraico, o inferno mais profundo será o lugar no qual todos eles serão lançados de cabeça. O esquecimento de Deus parece ser um pecado pequeno, mas traz a ira eterna sobre o homem que vive e morre nele. O ímpio, na morte, deve sofrer a fúria e a indignação de Deus. Li sobre uma pedra magnética que tem dois cantos. Com um, puxa o ferro para si, com o outro, empurra o ferro para longe dela. Da mesma forma, Deus tem duas mãos, de misericórdia e justiça. Com uma, ele atrairá os piedosos para o céu. Com a outra, ele lançará o pecador para o inferno. E ó, quão terrível é aquele lugar. É chamado de lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Um lago para denotar a abundância de tormentos no inferno. Um lago de fogo para mostrar a ferocidade dele. O fogo é o elemento mais torturante. Estrabão, em sua geografia, menciona um lago de natureza tão pestilenta que escalda a pele de tudo que é jogado nele. Mas, infelizmente, aquele lago é fresco comparado com este lago de fogo no qual os condenados são lançados. Para demonstrar que este fogo é terrível, existem duas qualidades terríveis nele. É sulfuroso. Está misturado com o enxofre, Apocalipse 21 e 8, que cheira mal e sufoca. É inextinguível. Embora os ímpios sejam sufocados pelas chamas, ainda não serão consumidos. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e será atormentado dia e noite para todos sempre. Veja a condição deplorável de todos os ímpios no mundo eterno. Eles terão uma vida que sempre morre e uma morte que sempre vive. Que isto não afaste os homens dos seus pecados e os faça tornarem-se piedosos, a menos que estejam resolvidos a experimentar o quão quente é o fogo do inferno. Palavra de Thomas Watson. Diz o versículo 18. Pois os necessitados nem sempre serão esquecidos. A expectativa dos pobres não perecerá para sempre. Misericórdia está tão pronta para seu trabalho como sempre a justiça pode estar. As almas necessitadas temem ser esquecidas. Bem, se for assim, que eles se regozijem por não serem sempre assim. Satanás diz aos pobres trêmulos que sua esperança perecerá, mas eles têm aqui a garantia divina de que sua expectativa não perecerá para sempre. O povo do Senhor é um povo humilhado, aflito, esvaziado, sensível às necessidades, levado a uma presença diária em Deus, implorando diariamente a Ele e vivendo na esperança do que é prometido. Tais pessoas podem ter que esperar, mas descobrirão que não esperam em vão. Esta é uma doce promessa para mil ocasiões. E quando invocada diante do trono em seu nome, que compreende em si todas as promessas, e é de fato a grande promessa da Bíblia, ela seria encontrada como todas as outras, sim e amém. Palavras de Robert Hawker. Diz o versículo 19. Levanta-te, Senhor. Não deixe o homem prevalecer. Deixe as nações serem julgadas à Tua vista. As orações são as armas de guerra do crente. Quando a batalha é muito difícil para nós, pela oração chamamos nosso aliado onipotente, que, por assim dizer, fica em uma emboscada até que a fé dê o sinal clamando. Levanta-te, ó Senhor. Embora nossa causa esteja praticamente perdida, ela logo será vencida novamente se o Todo-Poderoso agir. Ele não permitirá que o homem prevaleça sobre Deus, mas com julgamentos rápidos confundirá suas jaquitâncias. À própria vista de Deus, os ímpios serão punidos, e aquele que agora é todo ternura não terá afeição de compaixão por eles, uma vez que não tiveram lágrimas de arrependimento enquanto durou seu dia de graça. E por fim, o versículo 20. Coloque-os com medo, ó Senhor, para que as nações saibam que são apenas homens. Alguém poderia pensar que os homens não se tornariam tão vaidosos a ponto de negarem a si mesmos serem apenas homens, mas parece ser uma lição que apenas um mestre divino pode ensinar a alguns espíritos orgulhosos. Coroas deixam seus usuários. Graus de aprendizagem eminente fazem com que seus proprietários não sejam mais do que homens. A valentia e a conquista não pode ultrapassar o nível morto dos homens. Todas as fortunas de Creso, toda a sabedoria de Salomão, todo o poder de Alexandre, toda a eloquência de Demóstines, se somados, deixariam o possuidor apenas um homem. Que possamos sempre nos lembrar disso para que como os do texto não fiquemos com medo. Antes de deixar este salmo, será muito proveitoso se o estudante o ler novamente como o hino triunfal do Redentor, enquanto ele traz devotamente a glória de suas vitórias e a deposita aos pés de seu Pai. Alegremos-nos com sua alegria e nossa alegria será completa. Amém. Alegre de Salomão Alegre de Salomão Alegre de Salomão Alegre de Salomão